Anda por aí no ar a mais linda canção sobre Lisboa O sol a despontar é um cantor que anda a cantar este referá Lisboa sorri à luz da manhã Lisboa a corredor com um sorriso nos lábios em flor Aqui um par canta sonhos alegres e sonhos de um sonho de amor Acordam além, esguia as formas sombrias locais A luz do sol o qual se grita, bom dia Farina, que linda que vais A ronda dos pregões acordou a cidade Trabalhar é contão, pois então, trabalhai meus irmãos O sol da manhã é também no cidade Quando um sino chamar por alguém, Lisboa lá vai rezar Acordam além, esguia as formas sombrias locais A luz do sol o qual se grita, bom dia Farina, que linda que vais O sol da manhã é Lisboa a corredor A luz do sol do sol Legenda por Sônia Ruberti